O retorno à ampliação das aulas presenciais em agosto está previsto em vários estados. Segundo o levantamento do UOL, alguns estados avaliam que aumentar a presença dos alunos nas escolas é possível por conta da vacinação de profissionais da educação. As aulas presenciais devem ser retomadas no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. Em São Paulo, atualmente, as escolas podem receber 35% dos matriculados. Em agosto, cada instituição de ensino da educação básica vai determinar o percentual de alunos presenciais de acordo com a capacidade total da escola. O distanciamento mínimo será de um metro e não mais de um metro e meio. O uso de máscaras e álcool em gel deve ser mantido. O governo paulista vai destinar testes de covid-19 para profissionais de educação e estudantes. Mas o retorno dos alunos não será obrigatório. Nos outros estados, o ensino se mantém remoto ou será presencial de acordo com a fase das medidas restritivas. Na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu a volta das aulas presenciais e a aprovação do projeto de lei que determina a educação como serviço essencial.